A residência furtada fica localizada no bairro Mauro Bento. Para entrar na casa, criminosos danificaram a cerca elétrica. Além de levar vários objetos, ainda deixaram a casa toda revirada. A residência pertence ao irmão de um sargento da polícia militar. Ele compareceu à delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência. Depois me ligaram por volta das oito e pouquinha da manhã, minha vizinha, indicando que meu portão da garagem estava aberto. Aí fui lá, comprovar lá, cheguei lá realmente a casa arrombada, cerca elétrica arrebentada, invadiram para dentro, fizeram uma rastão lá, limparam a casa, pode dizer. E indignação fica aí, né? Porque a bandidagem está solta aqui dentro, já está aí. O que levaram? Levaram a bicicleta Calói Elite 20, televisão 40 polegadas, os tênis tudo, um pouco de roupa, pneu de carro, pneu de moto, estava lá. Levou tudo. Quanto você acha que pode ser o prejuízo, mais ou menos? Os prejuízos ali estimados uns sete a oito mil reais e brincando. Sem contar que vai ter que arrumar a porta, cerca elétrica também? Realmente. Fora isso aí. Só de bens mesmos que levaram da gente, é isso aí. Alguém vizinho lá viu alguma coisa? Alguém te passou alguma informação? Só escutou o barulho, mas como tem um senhor que mora no fundo, lá da minha casa, ele foi trabalhar e eles acharam que ele estava mexendo em alguma coisa, sabe? Aí passou despercebido. Despercebido. Aí, quando viram que o portão estava aberto, que tinha a chave de tentar levar a minha moto, não conseguiram. Mas é isso aí. Onde é para você, Fábio, estar trabalhando, chegar na sua casa, ver toda a sua casa revirada, ter os seus pertences levados? Fiquei indignado, né? Porque quantos anos que a gente leva para a gente construir as coisas da gente aí, o cara chega assim, meia hora aí, leva tudo que você gastou anos para juntar, né? Aí fica a indignação aí.